Hoje, durante a tempestade, meu maior desejo foi que um raio me partisse ao meio. No coletivo entre os veículos, meu único anseio era que uma colisão me ejetasse violentamente contra o parabrisas, e minha cabeça batesse na quina de uma sarjeta sem pontas. Quando o telefone tocou, eu quis que do outro lado fosse quem já faleceu, ou então aquele que ainda nem nasceu. Nos passos lentos de um velho oriental, implorei para ser a vida sem delongas, resumida, suprimida. No sol quente, eu gritei pela piedade de algum Deus que trouxesse entre as nuvens ao menos uma garoa fina, que submergisse meu corpo e deixasse à vista apenas meu rosto, em busca de um tanto de oxigênio, um ar, nem que fosse rarefeito, que sufocasse pensamentos e causasse o mínimo efeito. Nos garotos que jogavam futebol, eu me sentia à bola, chutada, rebatida, xingada. Ao mesmo tempo, me sentia como a bola, indispensável para a partida, que no sereno de uma madrugada fria, é abraçada por um guri como sua única ferramenta para se alavancar em uma vida de sonhos altruístas. Lembrei de seu pranto. As gotas salgadas que me traziam o mar, que me tragavam e embargavam a existência pelas ondas de suas bochechas, me faziam chegar ao fundo, ao núcleo de seus lábios arenosos, tal qual o solo daquele oceano pintado na tela de uma parede sem cor. No cinza, da caderneta obsoleta, eu vi apenas uma foto, preta e branca, de um passado daltônico onde eu não diferenciava o verde de seus olhos, do castanho desbotado de seus cabelos. Não enxergava a distância que separava meu corpo do seu ser. Era cometido por uma miopia de gente, sujeitos borrados por um olhar raso, superficial. No dia 5 de fevereiro, eu olhava seu jazigo. As coroas, as rosas, as aleias, cravos, crisântrimos, flores que não te traziam de volta, enfeitavam seu túmulo de granito para nos fazer esquecer que apodrecia embaixo dos sete palmos de terra. Um gato preto passou por mim, levou minhas vistas até seu epitáfio, onde era possível ler. Bom marido, filho e pai. Nesse momento percebi que era meu corpo presente ali, alimentando os vermes pelo processo incrível de decomposição. A tempestade, o coletivo, a sarjeta, o telefone, o sol, os guris do futebol, o pranto, o mar, a caderneta obsoleta, nada era eu, tudo era você se lembrando de como eu enxergava o mundo. Eram todas memórias que cultivastes de mim. Era minha vida após vida através de ti. O vento ruidoso bagunçou seus cabelos. Do bolso tirou seu veneno. Minha droga. Da bolso soco light. Misturou. Bebeu. Caiu de braços abertos em minha lápide. Beijou o chão que foi pisado por aqueles que me carregaram no caixão. Agora, repousa na gaveta ao lado da minha. Fomos memória e seremos lembrança. Você foi a vida e eu fui a morte. e eu fui a vida. Fomos memória e eu fui a vida. Fomos memória E eu fui a vida para o amor. Eu fui a vida e eu fui a vida. Fomos memória e eu fui a vida. Eu fui a vida. Obrigado.